Olá, eu sou o Hades e eu encontrei um gato que só fala verdades. Imposto é roubo. Olá, beleza? Eu sou o Hades e nós estamos aqui com mais um vídeo. Nossa, tô parecendo um mendigo. Tá desgrando isso aqui, tá desgrando. Hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente do canal. Vamos fazer um vídeo ali que eu selecionei, na verdade, alguns comentários peculiares. Alguns comentários peculiares aí de alguns vídeos que as pessoas comentam. Algumas coisas engraçadas, estranhas, bizarras, xingamentos. Coisas muito interessantes. Não tão interessantes, mas... Enfim, vocês entendem. Eu selecionei uns comentários retardados aqui pra colocar no vídeo pra vocês verem. Eu tive ideia desse vídeo com base lá naquele vídeo que eu fiz dos jogos que te deixam violento. Porque eu recebi muito dislike naquele vídeo, mais que o padrão. E eu sei que a maioria daquele dislike foi justamente pelo fato de que não assistiram o vídeo. E tem uns comentários muito engraçados de gente que realmente acreditou. Comentou lá sem ter nem visto o vídeo e ficou puto da vida e foi muito zoeira. Então, a partir disso, eu tive aquela genial ideia. E eu falei, por quê? Não gravaram o vídeo? Estão lendo os comentários? Então, eu selecionei alguns comentários interessantes pra vocês. Então, vambora falar logo desses comentários aqui, né? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Chega de enrolar. Fala do meu Ragnarok na minha cara, mas fala alto. Porque se tu falar baixo, eu não vou ouvir. O cara passa um dia de cão. Chega em casa e liga o play pra relaxar. Dá aquele relax, né? E tem que jogar no hard porque é mais bonitinho. Fala sério, hein? Vou te contar uma coisa, meu amigo. Você pode chegar em casa e jogar aqueles games de fazer make do Flash, velho. Aqueles wall jogos. Você tinha vários joguinhos de Flash. Ó, relaxante. Muito bom, inclusive. Recomendo. Tem um do Malie Oropone que eu adoro também. Vou deixar aí na descrição. Hades, onde você tem feito live? Muito interessante essa pergunta aqui. É engraçado que ela apareceu pra mim aqui. Parece até que foi combinado, mas não foi, guys. Eu tô fazendo live no Mixer. Tá rolando live todas as semanas. Pelo menos três lives por semana. Rola lá até mais. Então, siga o link que tá na descrição. Muito obrigado, cara, que comentou isso aí. Que foi... Deixou uma deixa aqui pro vídeo já. Muito obrigado. Aposto que esse cara é caixista. Não existe motivos para não jogar um game. Ainda mais como esse game Persona 5. De longe o melhor exclusivo do PS4. Eu amo Persona 5. Só que eu fiz um vídeo falando de cinco coisas que eu não gostei no jogo. Automaticamente eu virei caixista. Mas... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu sou um caixista sem Xbox. Patrocina eu. Lista genérica, sem criatividade, com comentários genéricos. Um dos caras mais bestas que eu vi no YouTube. Quase. Eu sou o 3-3-3. Eu sou meio besta. Melhor vídeo do YouTube Brasil. Calma lá, meu. Assim você me deixa excitado. Mas o melhor vídeo do YouTube Brasil, vocês sabem que é esse aqui, né? Porra do suco, porra. Uau, faz. Eu vou agotarar. Porra, você não sabe explicar direito. Tira o sol da boca. Não tinha um pau. Tinha um empregador aqui. Foi a única coisa que eu tive a alusão pra fazer. Desculpa, gente. Eca, seu jogo tá em português. Eu tô desculpa, cara. Eu tô realmente tentando aprender em português. O melhor site pornô pra assistir hentai, você sabe. É o XNXX. Não que eu já tenha visto já, ok? Eu não acesso essas coisas, cara. Eu faço vídeos zoando. Mas eu não acesso esse site. Não acesso essas paradas. Vídeo sobre falar mal de games. Já sei que a EA tá no meio. Só faz cagada. Acho que é o comentário mais sensato que apareceu até agora nesse vídeo aqui. Cai entre nós. Nossa, essa piada do Pikachu foi uma merda, hein? É isso que eu faço, meu amigo. As piadas aqui estão no nível acima da merda. Você não entendeu ainda. Aqui é só piada top. Só piada top. Eu vou até contar uma aqui pra vocês. Deixa eu pensar que é uma piada boa. Sekiro precisa ter modo easy. Eu sei que você é rio. Isso é muito engraçado. Não aguenta, bebe leite. Não tem como colocar a roupa de hentai no galo, mano. Pra quem não entendeu. Esse comentário aqui eu vou ter que explicar pra vocês. Eu tenho que explicar. Eu fiz um vídeo de mod de Sekiro. Tem um mod que é uma roupa que fica com os desenhos de hentai. E tem outra roupa que o personagem vira o galo. O cara queria a roupa de hentai com o galo. Só que é engraçado que se você pegar esse comentário apenas sem saber qual é o contexto, mano. É bizarro, é bizonho. É isso aí. É muito estranho. Mala sem alça. Fácil. Eu coloquei esse comentário aqui porque eu achei o mala sem alça engraçado. Geralmente me chamam de filha da puta. Por isso que eu achei engraçado. Sua voz é muito usada, cara. Cara, eu jurava que a voz mais usada no mundo era a voz do Google Tradutor, mano. Mas não sabia que usavam minha voz tanto assim, não. Estou me sentindo... Estou me sentindo... Não sei se eu posso dizer feliz, porque eu acho que é muita tortura. Buripoque, nunca ouvi falar. E saiba que eu tenho onze. Tipo, eu estou muito grande, tá ligado? Você ainda estava no saco do seu pai ainda, meu amigo, quando existia Buripoque, Irorkut. Old times. Old times era muito bom naquela época. Se esse cara não está sendo irônico e tem sérios problemas mentais. Eu acho que eu queria dizer. Se esse cara não está sendo irônico, ele tem sérios problemas mentais. Só que ele errou. Porque eu estou sendo irônico. Mas eu também tenho sérios problemas mentais. Então, que voz é essa, parça? Guys, tem gente que... Muita gente reclama da minha voz aqui. É porque eu faço tipo o Goku. O Goku, por exemplo, para viver com os humanos, ele abaixa o Ki dele. Eu deixo minha voz ruim. Porque se eu tiver uma voz bonita, tipo a do Felipe Ramos, eu vou ser perfeito. Então eu faço, pelo menos, a minha voz ser ruim. E... Porque senão todo mundo ia ficar com inveja de mim. Porque eu ia ficar muito perfeito, entendeu? Mas minha voz real, basicamente, é essa aqui. Fica fácil, né? Quando você zera com o guia do jogo do lado. Duvido que você tenha matado esses chefes sem um guia. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Não sou eu que jogo jogos aqui no canal. Não sou eu que zero jogos. Eu não zero nenhum jogo. Eu não gosto de videogames. Eu vou mostrar um pouquinho das imagens aqui dos bastidores para vocês. Esse é o gosto que não faz sentido. Menos um inscrito. Acho que é a tua mãe que te deixa violenta. Aí eu respondi, né? Mas você acabou de escrever. Ele falou, menos um inscrito. Aí ele falou, e caralho, é verdade. Mais um inscrito. Não faz sentido isso aqui, mano. Não faz sentido. Pariu. Na boa, você precisa de um fono. Piada engraçada. Você não gostou de Rabu porque não arrumou uma web namorada? Na verdade, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu arrumei uma web namorada justamente no Rabu Hotel. Só que foi muito estranho. Porque ela sempre me negava. Ela sempre falava que o microfone dela estava com problema. Não tinha webcam. Sempre conversava comigo no chat. E eu fiquei muito triste. Porque eu queria conhecer. Eu queria ouvir a voz da Marta. Eu só lembro até hoje o nome dela. Porque ela foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, sabe? Aí, certo dia, ela falou que ia comprar um microfone. Ia comprar uma webcam. Eu fiquei todo triste. Falei, caramba, vou conhecer minha web namorada finalmente, cara. Anos e anos de sexo virtual ali. E eu querendo conversar com ela. E foi muito bom ouvir a voz dela pela primeira vez. Eu lembro até hoje. Oi. Ancap. Eu não sou Ancap. Ele é Ancap. O Estado é uma quadrilha. Esse aqui estava falando do vídeo lá dos jogos de violeiros também, né? Mas o que não viu o vídeo estava achando que eu estava falando sério. Você lê as questões do Enem antes de responder? Disse eu. Não. E obrigado. E kkk. MDS. E obrigado. Ler as questões? Aí. Que pena. E se eu não ler, hein? Kk. Otário. Kk. Jogos não fazem nada. Eu não entendi merda nenhuma do que você respondeu, cara. Legal. Se eu fuder. O problema é seu. São esses níveis das conversas que eu converso. É isso aí mesmo. Adoro essas conversas. Rinho de galo é um esporte interessante. Muito legal ver os animais sangrando e se matando violentamente. Uau. Que errado a sociedade que não entende que esse esporte... Cara, eu estava zoando. Meu Deus. Eu não sou a favor da rinha de galo, cara. É só um sarcasmo no meio do vídeo. Ai, ai. Eu vou ter que colocar um sarcômetro. Sarcâmetro. Nos meus vídeos. Porque tem muito sarcámetro que ninguém saca, tá ligado? Mas o engraçado é isso. Então eu não vou colocar sarcâmetro nenhum. Lixos? Lixos pra você. Gosto é igual cu. Cada um tem o seu. Hades é jogador de Minecraft. Eu confesso. Eu jogo Minecraft. Eu amo esse jogo. E eu construo vários, vários castelos. Eu gosto bastante. Mas sério, eu jogava Minecraft pra caralho. Hoje eu não jogo mais não. A Bad Wars é da hora. Voz irritante. Use a voz do Google, rapaz. Tudo bem, então. Fala direito. FDP. Não. Vídeo no domingo. Detalhe e curiosidade aqui do canal. Eu só posto vídeo 3 horas da tarde. Quer por quê? Porque emenda ele com o horário do Faustão. Então a minha ideia é a seguinte. A galera vê o vídeo e em seguida já vê o Faustão. Por quê? Porque o Faustão é o melhor apresentador do mundo. O Faustão é incrível, lindo, maravilhoso, bonito. É um dos casais que eu mais tipo é o Faustão com a Selena Gomes. Então todo mundo deve assistir Faustão. E é por isso que eu posto vídeo domingo. Que é pro pessoal depois que ver os vídeos do YouTube lá, né? No horário. E a tarde não ter nada pra fazer. Aí eles vão fazer o quê? Vão ver Faustão. É tudo uma técnica de marketing. Outro comentário aqui, super real esse aqui. Merece atenção. 2 horas criando o char para pôr um capacete 10 minutos depois. Essa é a minha vida jogando RPG. O cara parece que fez o vídeo com a bunda. Não é possível. Então. E bem, esses aqui são os comentários enfadores desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou muito bom ou interessante. Mas eu espero que tenha agradado... Eu espero que tenha agradado vocês. Então deixa o seu like se você curtiu. Se você não curtiu. Então dê aí, mano. Deixa o seu like também. É nóis. Deixa o seu like.